Por mais que pareça impossível, nunca perca sua fé Corra atrás do seu sonho e do que você acredita Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós Corra atrás do seu sonho até torná-lo realidade E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Acredite, os que dão risada, que não te incentiva pra querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles Você não pode dar, nessas horas você tem que ser forte Acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí tão, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais E acredite, os que dão risada, que não te incentiva, vai querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles Você não pode dar, nessas horas você tem que ser forte Acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho Fica tranquilo que ele tá lá E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí, então, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar alguém que é tão fé que vai Mas que pareça impossível, nunca perca sua fé Corra atrás do seu sonho e do que você acredita Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós Corra atrás do seu sonho até torná-lo realidade E aí, menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí, então, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais E acredite, os que dão risada que não te incentivam a querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles Você não pode dar Nessas horas você tem que ser forte Acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele está lá E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí, então, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar alguém que é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Fé em Deus, você não vai passar mais Minha hora vai